A água de campeão da AVEG Parabéns 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 então Mostrando a alegria Essa velha Montando essa máquina Que me metade aqui Vamos pra cá Parabéns Eu quero ouvir esse aqui Primeiramente agradecer a Deus Por tudo que ele faz na minha vida O que vem fazendo E Agradecer A um cara Que chegou na minha vida Ao marcar Ele vai correr É o nome desse cavalo Eu fui Na maquiagem de Manaus Conheci ele lá Não conhecia nem ele Fui para correr É... Isso mesmo Seu primeiro carro que você ganhou O primeiro carro que eu ganhei em sol Foi lá na maquiagem E... Prefeito chamando Eu ganhei carro lá de Manaus Foi esse erro E ele disse assim É... Vim esse cavalo Eu lutei o cavalo lá na Serna Nossa Aí só ele cai E ele disse Eu mandei só o vídeo Para ir com esse cavalo Mandei o vídeo Ele disse Quando é o cavalo Aí eu fui e falei Quando eu vou dar proposta lá no cavalo Se o outro quiser Pode ir buscar o cavalo Ele compõe esse cavalo Só veio por foto Mandei de ver Agora foi que a gente viu o cavalo, ele disse, deixa eu ver o olho agora, que é o violista ainda, é ligado, esse prêmio é pra você, nós estamos começando e eu disse a você, é ligado, se Deus quiser eu vou ser campeão nessa etapa, e aí Deus me abençoou, é ligado, se Deus quiser eu vou ser campeão nessa etapa, e aí Deus me abençoou, e aí eu vou ficar esse prêmio, a meu pai que está na torcida, aqui em casa, minha mãe, minha namorada, a meu irmão Pepe, a meu sobrinho, Maria, João Pedro, estão lá, a todos da minha família, lá de São Paulo protegida, os que estão na torcida, a galera lá de São Pedro, que estão nos grupos lá, o grupo lá do Infantilite do Ré, a todos mesmo, de coração, se for falar de todo mundo, a galera de Manaus também, a galera de Manaus, todo grupo lá, tá tudo torcendo, a João Navarro, a todos de Manaus, de todo mundo, de São Tomé, de São Pedro, de São Paulo protegida, Marques foi, Marques, quando pega meu telefone, fala no meu nome, agradecer a vacacete,